Você quer comprar uma máquina de costura, mas não sabe qual máquina comprar? Você quer uma máquina de costura que costure a maioria dos tecidos que não dê dor de cabeça pra você? Uma máquina de costura robusta, que realmente você pode costurar e não vai se preocupar? Então, hoje eu vou te mostrar três máquinas de costura pra você costurar qualquer tipo de tecido e não vai dar dor de cabeça pra você. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy, seja muito bem-vindo ao Universo da Costura. Hoje pessoal, nós vamos falar então sobre essas três máquinas de costura que você pode comprar com toda a certeza que você vai poder costurar qualquer tipo de tecido. Estou fazendo esse vídeo porque vocês sugeriram com máquina de costura doméstica que deve ser comprada pra poder costurar qualquer tipo de tecido. Quando eu digo aqui pessoal, qualquer tipo de tecido, tenha em mente que estou falando tecidos finos e tecidos mais grossos, como um tecido jeans. Então, você vai conseguir costurar esse tipo de tecido nestas máquinas que eu vou falar pra vocês. E é umas máquinas que não é tão cara assim. Claro que tem algumas máquinas que pode ser um pouquinho mais carinha, mas é um custo-benefício que realmente vale a pena. Então, essa máquina de costura você vai conseguir trabalhar com ela. Não estou dizendo pessoal, você vai fazer aquele trabalho que você vai costurar constantemente com ela, vai pegar aquelas mil peças pra poder costurar e não é, né? O objetivo é você costurar a sua roupa, costurar a roupa dos vizinhos, costurar dos seus clientes, fazer máscara e assim por diante. Aí essas máquinas vão ser excelentes pra vocês. Pra quem não me conhece, eu trabalho na área já faz 10 anos como mecânico de manutenção de máquina de costura. Faz absolutamente dois anos que eu estou aí ajudando a vocês, dando dicas no YouTube, Facebook e no Instagram, pra vocês assim aprenderem da manutenção em suas máquinas de costura. Caso você que está assistindo aqui agora deseja não ter mais dor de cabeça com sua máquina de costura, conseguir solucionar qualquer problema que aconteça com ela, não importa qual máquina seja, temos aqui na descrição do vídeo um link que se você clicar lá, você vai ser redirecionado pra você aprender do zero a como dar manutenção em sua máquina de costura. E qualquer dúvida, temos um chat online que é excelente, vocês podem perguntar qualquer coisa lá que estamos dispostos a poder responder. Beleza, pessoal? E é claro, se você quer se tornar um mecânico, lá também é o seu lugar. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força pra nós, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Muito bem, pessoal, a primeira máquina que nós vamos falar é essa máquina de costura Singer M2405, ou M2405. Essa máquina de costura, o legal dela, pessoal, que é como que eu já disse, você vai conseguir costurar vários tipos de tecido, ou seja, você não precisa mais se preocupar tanto com o tipo de tecido que você vai costurar. Ela é mais robusta, na verdade, todas as máquinas que vamos ver, elas são máquinas mais robustas, certo? Então, qual que, qual que algumas coisas que ela tem? Ela tem oito pontos decorativo, incluindo uma casa de botão em quatro passos. Ela tem um braço livre, que facilita a costura mangas, punhos e barras. Ela tem até um ajuste de comprimento, aquele comprimento do ponto, se você quer mais juntinho, você quer um pouquinho mais longo, até quatro milímetros. E ela também consegue você ajustar a largura do zigue-zague. Isso também é legal, que algumas máquinas acabam não tendo essa opção. E também, pessoal, a estrutura interna da máquina, ou seja, no momento que você abre a máquina de costura, ela é toda de ferro, a estrutura é de metal. Ou seja, ela dá uma estabilidade melhor na máquina, mostra que ela é realmente mais robusta. A velocidade dela é 750 pontos por minuto, ou seja, é uma máquina mais rápida, uma máquina mais legal. Ela também tem uma iluminação por LED, isso é bom, por assim dizer, porque ela não esquenta tanto. No entanto, quando ela dá problema para trocar, você vai gastar um pouquinho mais, por assim dizer, tá bom? Então, assim, é uma máquina de costura muito boa, é uma máquina de costura, o valor, olha o valor dela, pessoal, é de R$ 999,90. Ou seja, o valor dela não é tão alto assim, para você poder costurar mais tranquilamente e até mesmo trabalhar com essa máquina. Mas lembre-se, pessoal, quando eu falo trabalha nessa máquina, não estou dizendo que você vai pegar uma costura com 20 mil peças e costurar ela constantemente, não. O trabalho que eu digo é você fazer costuras como consertar a roupa dos outros, como fazer uma roupa e assim por diante, tá ok? Lembre-se que ela também é uma máquina de costura doméstica, mas ela aguenta mais. Então, muito bem. Então, qual que é a nossa segunda máquina? Lembrando, pessoal, que os valores não têm nada a ver com a sequência, tá? Então, talvez vai ser um bom um pouquinho mais caro agora, mas a outra não significa que vai ser mais caro. É uma máquina de costura sum especial. Ela é SS226C. Então, essa máquina de costura, ela é realmente forte, pessoal. Ela é robusta. Ela tem um... o legal é que ela tem um sistema de corte de tecido. Ou seja, você pode utilizar até mesmo como ela se fosse, por assim dizer, uma overlock, sabe? Overlock ou... ela costuma cortar o tecido. Então, ela tem uma faquinha também que você consegue fazer isso. Ela mesmo corta o tecido. Isso assim, mano, olha, é top, é legal, pessoal. Ela faz 26 pontos. Então, mostrando que é uma máquina que tem bastante pontos que você pode escolher. E a largura máxima do ponto é de 7 milímetros. E o tamanho do ponto é o mesmo que a outra máquina. Normalmente é isso, pessoal. É aqueles 4 milímetros que você seleciona lá, tá bom? Ela também tem retrocesso. Isso não é nada demais. A maioria das máquinas tem. Então, essa máquina de costura, como vocês estão vendo, ela é mais cara. Você vai ter que pagar um pouquinho mais alto o preço dela. Ela custa R$ 2.057,45. Então, nesse exato momento deste vídeo, ela custa este valor. No entanto, é uma máquina de costura que você não vai, assim, ter tanto trabalho. E caso você quiser também fazer patchwork, ela também é indicada pra isso, beleza? Não somente costura normais, mas também essas costuras, ela é legal. Então, vamos lá. A última máquina de costura, e é uma máquina de costura que todo mundo fala. É uma máquina de costura que realmente vale a pena. E o preço, assim, tá um preço razoável. É aquela Facilita Pro. Olha o número agora, tá, pessoal? É 4411. Então, tem outras Facilita Pro com outra numeração. Nós estamos falando aqui da 4411. Essa 4411 eu escolhi por causa do preço específico. Então, o preço dela é de R$ 1.699. Então, pessoal, esta máquina de costura, ela também é feita pra você poder costurar legal, costurar à vontade. Apesar que esta máquina, ela tem poucos pontos especiais, por assim dizer. Ela tem 10 pontos especial. E é quase basicamente a mesma coisa das outras. Por exemplo, o comprimento dela, ou seja, a distância de um ponto pro outro é 4 milímetros, como as outras que eu mencionei aqui. A diferença é que a largura dela é de 6 milímetros. E se eu não me engano, a outra, a largura dela é de 7 milímetros. 1 milímetro de diferença. Mas talvez pra você não tenha tanta diferença assim, dependendo pelo que você vai fazer. E ela também, é claro, dá outras coisas. Ela faz bastante coisas. O legal dela, pessoal, é a velocidade. Só pra você ter ideia, a velocidade dela é 1.100 pontos por minuto. Ou seja, se você quer uma máquina de costura, uma máquina de costura que ela é mais rápida, mais veloz, a praticidade, a agilidade que você quer, essa máquina, ela é ideal. Porque a velocidade dela, ela aguenta bem. Já a outra máquina, como vocês viram, ela costura aqui, ó, 750 pontos por minuto. Ou seja, ela costura bem menos, né? Então, é uma máquina boa, essa máquina aqui. Lembrando que a outra numeração dela, ela custa mais cara. Aí depois eu vou até colocar um vídeo qual que é a diferença, devido que elas são iguais, às vezes muda só um pouco a cor dela. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Esse vídeo aí é pra poder ajudar vocês a terem em mente qual máquina de costura comprar, caso você não queira ter tanta dor de cabeça, caso você queira costurar e trabalhar com sua máquina. Beleza? Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.